Vamos cantar. E o poder está no ouro, hein? Daqui a pouco vai mandar o clnar pro gosto. Eu preciso de atenção na hora eu bati no carro aqui Fala XR, aqui é o Junkup, tudo beleza? Estamos nós aqui novamente no GTA Online Dando continuidade Lá nas preparações Pra segunda Heist Tamo aí com o piloto, com o Cephs E aí? Eu vou de minimalista Eu vou aqui, na manha Não, eu não quero essa máscara Aqui, achei minha máscara Olha aquelas máscarazinhas legais Ah, não tem, velho Eu vou com essa máscara aqui Mano, essa mina é um fantasma Olha a cor desse braço aí, mano Parece um frango de tão branco Ela é levo 300 e alguma coisa Mas parece Não muda o fato de que ela parece um frango de tão branco que ela é Eu não me vejo aqui É, eu só tô vendo seus olhos Eu tô com ele 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 Nossa, mano, olha a máscara que só deixa os olhos do Cephs e fora Que medo da porra, parece um Scorpion É, olha lá Tem um detalhe Eu não vi quem eu sou Então, não sei Caralho, a mina é mó medo dessa mina Olha É o Sub-Zero Sub-Zero Fazia tempo que eu não pilotava Kuruma? Vamos todo mundo no Kuruma? Tô afim de... Ah, o outro cara também tem Kuruma Ele tem um Kuruma? Então eu vou de moto Vamos tudo, cada um dos seus caras E aí, mano Foi aí aqui, ó Sobe, sobe Negativo Agora que eu vou... Meu Deus, agora eu fiquei com medo que o Cephs vai virar agora Ok, vamos pegar esses caras armadas E aí, eu tô Vem aqui, piloto Negativo Negativo Uh, me empinou a moto Aqui, ó Vai dar uma baixadinha e vamos embora Vou trazer o Diogo Eita, rapaz Meu Deus, quase bati E aí Ei, sai daqui Nossa Senhora O que? Não, mano A mina rodou a piua Só digo que você... O Joe, o Cephs Não, o Cephs Não, 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 Cephs Não, não, Cephs Não, volta, 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 volta Meu Deus, o Cephs destruiu minha moto, velho Pera, Cephs Põe a máscara aí, já Enchei, né? É Ixi, o cara começou a atirar isso mesmo, ou não? Boa Hashtag partiu Para onde? É, por cima Lá por cima, né? Agora, agora, digamos O modo Como é o nome daquele evento X, do X Games X Games X Games Bora Partiu Mais certo, pode ir, pode ir Tá lá embaixo Tá vendo? Agora, a mina já tá lá Ai, meu Deus Ai, minha Nossa Senhora A última vez que eu fiz isso, o carro explodiu É, mas aqui é um Kuruma, né, velho Não consigo atirar ali Tô dando uns tirinhos aqui Não é muito, mas é alguma coisa O Cephs, ajeita o carro, tá bugado também aqui Impossível Como é impossível, velho? Encosta, encosta, é, porque ele tá travado Cara, ele travou o carro, velho Eu vou entrar ali Eu vou entrar naquele insurgido Ai, não posso morrer Não posso morrer Ó, entra aqui que a mina já pegou Vem cá Ah, a gente tem que pegar o três Ah, a gente precisa do outro Morrer Nasceu Porra Não! Não, não! Ah, bom, eu tô aqui atrás. Vamos ver qual é que é desse carango aqui, então. Vamos ver qual é que é desse carango aqui, então. Vamos ver qual é que é desse carango aqui, então. Ele é espaçoso, pelo menos. Ele é espaçoso, pelo menos. Ele é... Ele é... Nossa, a mina... Tá cortando o caminho aqui, fazendo X Games até o pó. Pô, mas ela manja na direção aí, velho. Não, só esse. Ah, fiquei triste agora. Eu queria essa porra. Da ré, meu. Eu não consigo dar ré. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Atira, atira, atira! Tira aqui, tira aqui. Vai, vai. Dá uma entortadinha no lábio aí e nita o ramo. Deixa eu acertar o cara, mulher. Nossa, que porrada linda. Ela deu uma buzinadinha aqui ainda. Pó, pó. O que você vai? Ah, me deixa. Me deixa. Ela tá mandando aqui um X Games. X Games. Meu Deus. Meu Deus. Mano, que céu. Mas a gente não tinha que proteger o X Games. Nossa, eu acertei o piloto. Eu acertei o piloto. Aqui tá dizendo pra eu entregar o bagulho. É, tem que entregar ele. Tem que entregar esses dois aqui, mano. Se o carro é blindado, como é quebrou a janela? Nossa. A janela não é blindada. Nossa, olha esse passo. Aqui é só ingressório, velho. Tá aqui o pariu. Ela tá dando no meio de todo mundo. Sempre foda o mundo. Agora você entendeu porque eu quero esse carro? Todo mundo, e que se foda tudo. Caralho, tinha outro carro aqui. Eu não vi essa porra. Eita. Ai meu Deus. Minha vida, minha vida, minha vida. Olha, mano. Ela ainda tá tentando desviar ainda. Porque teve uns dois caras ali que ela deu foi no meio. Tipo agora. Dirigir e comer lanche ao mesmo tempo é uma tarefa muito perigosa. A gente tem que matar as pessoas. Principalmente se você está numa percepção balística. Balística? Balística. Balística. Tem balas envolvidas. Mano, o pior é que os caras que estão seguindo vocês, eles estão tipo... Ficando pra trás, é eu que tô ficando com eles aqui. Tipo agora eu morri. Eu falei, Jo, que a gente tinha que estar perto. A gente tem que proteger o outro carro. Caralho. Não ir reto. Vai eu e o Leo agora. Eu vou na metralhadora. Deixa eu ir na metralhadora, Leo. Como é que eu vou na metralhadora? Só você entrar. Puxa! 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 Primeira pessoa porque a primeira pessoa é ali agora. Primeira pessoa! Não, eu vou esperar o Leo sair daqui porque deu medo agora. Primeira pessoa! Primeira pessoa! Meu Deus do Céu... What the fuck happened? O Cephas me esmagou, velho. Como assim? Você não conseguiu... Essa daí eu quero ver em replay! O Céu... O Céu... O Céu... O Céu... O Céu... Fai, 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 fai... Ai 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 meu Deus! Cadê cadê cadê? Céu... A Pílpura... A Pílpura... É... Mas eu quero ver... Como assim o Diogo morreu... Que... Você conhece a pessoa que disse... Que coisa bem vindo para quem espera! Quote! O Cephs vai que nem um leão assim agora Sai da bolha de que eu tô passando Então vai, então vai Cephs, liga o modo EXTREME SPORTS e vambora X Games, X Games e nos motherfuckers Opa, essa pedra ainda é destrutiva também, não entendi É que a pedra entrou no caminho Entrou, eu vi, ela veio rolando o morro E aí, e aí, e aí, tamo chegando Elimine Merryweather O que? Os dois carros que eliminam atrás Com licença Esse aqui já foi Vou botar aquele outro lá Pera aí Cephs Pera Cephs, não sabe pra onde tem que ir cara Pera, vai mais pra frente Tu sabe? Isso aí Ah bom, aí ó, já tá o objetivo ali ó Vambora Ajude a entregar o Insurgent no ponto de entrega Não é aqui? É aí mesmo, é que tá faltando esse daqui Não é aqui? É aí mesmo, é que tá faltando esse daqui Ahhhhhhh Eu não morri Ahhhhhhh Meu Deus, eu ia ter um troço Eu não morri Eu não morri Ahhhhhhh Meu Deus, eu ia ter um troço Cara Eu fiquei com Eu tô com uma A câmera nessa aí Eu tô com 10% de vida Isso aí É aí Jogила a presa MP vai entrar Meriwether não vai ter uma diferença Os refugos vão ver Não precisar de usado Vá comuns Os refugos Agora vai, vamos nos aproximar Pronto Ae, eu sei Thank you very much for your help Sorry for the mess, bro Ae, Platina Nossa, não, Platina Minha moto, mano Minha... Minha moto Fora da... Minha moto Minha moto Minha moto Ai, pensa que era sacado Aí, eu, structured Na sua moto Ae, eu não posso mais Toca, meu Dois mil Quem bom comportamento Um comportamento aonde? Esse jogo falha da boa Vocês tentaram destrui a moto Como é que eu falo só pro pessoal da Reist Tem algum jeito de fazer isso? Tem Cê sabe? Sei Como? Aperta.n e diz Que o que palha é só pra galera da Reist Aperta T e digita barra help, ai ele vai instar a lista de contratos, vinho, tem cachaça, tem bala, tem bala de canela, bala, tem um bongizinho, como Saps, porra? Olha lá, meu Deus, me empurra o Saps ainda, vai lá mano, faz um negócio do lado aí, olha só, tô vendo aviões ali, opa, é o piloto hein, sou eu. Eu acho que eu confio mais na mulher do que no piloto. Negativo, eu vou voar, mano, eu vou voar o s*** fora do deserto. A mulher é 328. Eu gosto do color esquema que vem aqui. Uau, os Power Rangers, undercover. Ele está disfarçado aqui. Invasão? All human. Eu estou pronto. Estou pronto. Falta só o Saps. Estou não raindo. Calma que eu preciso me arrumar. Eu fico imaginando o Saps agora fazendo alalalala e saindo voando na direção do cara. Tinha que ter o chapéuzão, mano. Se tivesse chapéu... Raiding com Jason. Puta que pariu, velho. Ah, piada boa! Carararararara! Ei, amigos! Estão vendo meus sinais? Espera aí que eu vou responder aqui, ó. Eu estou! Olha aqui, ó! Aeee! 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 Se Death é o Saps. Seath, não! Você não! Você olha pra mim, Seath. Posso fazer o Saps. Será que eu consigo acertar dentro de um carro? Seath, posso do lado do carro, deixa eu ver se eu consigo acertar dentro dele. Vai tocar um bagulhinho do carro. Sinalizador. Eu vou. Espera aí. Ah, droga. Nãdeu! As pessoas param o carro e desce pegando fogo Tá pegando fogo meu Tá pegando fogo bicho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu e o Seps a gente veio parar na praia De algum jeito a gente veio parar aqui perto de você Foi tudo calculado Desce ai Seps Para Bora Acho que a gente agora vai invadir o Para, para, para Vem aqui mano Bora Amor, ué O que? Oh Para ai, Joke Joke, eu vou devolver Devolver, eu mato mais Stop Vamos piloto, ó No outro lado Segura ai rapaz Ah, eu sei que missão é essa Tu sabe Eu sei, essa missão é muito foda velho Cadê? A gente tá indo pra balada Vamos na balada Heeey We're going to party Vamos na balada Cê sabe que é pro lado direito né E não, ele tava prestando atenção no barco Ele tava empolgado porque o barco tava pulando ondas Para aqui as ondas, vocês não tem ideia rapaz Joke Bora Para, para, para É lá atrás Puta que pariu Eu vou sair pilotando um jato motherfuckers Bora Eu, eu tenho previsão pessoal que esse jato em vez de decolar pra cima vai pra baixo E vai se transformar em um sub-marino Eita Pemba Eita Pemba Eita, não passa em cima não mano Vontade que dá Ninguém mandou eu subir o barco Hahahaha Eita, nossa Meu personagem Pode ir Suba as escadas até o converse Eu tenho uma arma que tem silenciador Põe a mascara ai hein Eu já to de mascara A gente tem que ir stealth? É, não Ela já começou a meter bala pra qualquer lado Eita Pemba Eita Pemba Ai ai Tem muito, tem muito Seaman aqui Meu deus cara Se era pra ir stealth já era Porque Já agrou todo mundo Não 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 O outro Eita Vem 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 Ô Joe, cuidado aí velho, não vai morrer não Não vai morrer não, a gente não aceita falhas É, até porque a gente perde se a gente morrer Meu Deus, tem coisas explodindo Meu Deus, outra vez Oi, mal, oi Onde? Ai meu Deus, um cara saiu correndo aqui do meu lado Help, help Cê tá onde? Eu tô aqui na frente já Sendo meus olhos Olha o cara tá aqui em cima Morreu, trouxa Ele tem que subir mais, é isso mesmo? Sim Nossa, que susto, Leo Eu tô me abrigando você Tem que subir mais uma área do que você tem que se esconder Olha, peguei vida Suba as escadas até o converse Tem mais uns caras aqui, eu acho Não, tem não Vai, 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 vai Sobe, 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 sobe a escada Onde vocês tão indo, velho Eu tô subindo a escada agora Tem que subir até o converse Será que tá na hora pra 12? Não, ainda não tá Ah, porra, eu tava do lado certo Não é aqui, mano Não é aqui não, bro A mina tá lá no lugar certo aqui Achei Eu me seguindo o Cephs aqui Não é rato Cephs aqui Cephs aqui Ótimo Cephs aqui Atenção Onde é que os hidradores está no lado de fora da escada Tem capacidade de arrependimento e de avaliação Então quem está voando, deve sair daqui Cephs aqui 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 Um de vocês está voando o Hidro Homem, os restos estão fazendo cuidado de se desesperar. Não se desesperem. Agora ela pegou o avião, tem que escoltar ela agora. Não, não, não é isso. Volte pela escada aqui. Aqui, velho. Aqui, ó. Vou pegar uma caça aqui. Vai, vai, abre. Abre. Entra nesse caça aí, velho. Vamo, 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 vamo. Aí, eu quero ver alguém. Quem morreu? O que aconteceu? Quem morreu? O Hidro foi destruído. Eita! Não fui eu. Ups! Não! Não! Eu acertei! Não! Não! Eu acertei! Não! Não! F***! 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 Eu estou muito longe da cidade, vocês não estão ligados. Cadê o barco? F***! O Wade já estou, cara. Eu acertei! Esse é o pilot que eu achei que eu conheço. Como é que... Pergunta como é que atira, cara, o bagulho aí. Eu não sei. Do you know how to fire rockets on the aircraft? Directed! Ahem... Ela não vai digitar agora. Mano, f***! Eu estou muito... Eu estou no meio entre o navio e a cidade. Como faz? Eu vou tentar nadar. Meu Deus, sobe. Sobe aí, mano. Sobe aí, velho. Eu não entendi. Eu falei a missão? Ah, não. Não, enquanto você... Ah, o Hidro não foi destruído, não. Como é que... Eu não estava conseguindo nadar. Eu não estava conseguindo nadar. E morreu. Eu não estava conseguindo nadar. Eu estava tentando nadar, eu não estava conseguindo. Ah, já sei. Porra. Aperta Tab. Opa, aí sim, hein. Ah, empada. Como é que atira? Aperta espaço de novo. Aperta espaço. Espera ele mirar. E eu mando espaço. Caralho, errei. Aperta espaço. Como é que eu sei quem é quem aqui? Porra, o Bard me lembra de você. Ai meu Deus, eu tomei um hint. Vamos aqui. Ai meu Deus. Eu to... F***. Eu to... Não. Não. Eu não consigo. Eu to... Eu to sem... Eu to sem... Sem lembre. Sem lembre não, sem profundor. Não dá pra voar. Eu vou ter que... Eu vou ter que injetar azeite. Eu vou ter que injetar azeite. Eu vou ter que injetar azeite. Por que, cara? Porque eu to sem profundor. Não dá pra voar. Não dá pra voar. Não dá pra voar. Tinha que injetar. Tinha que injetar. Você tem um. Ó, escolt o Hydra. Agora é só ele até. Por que que eu to com a impressão de que foi um de vocês que me acertou? Ah, eu não fui. Eu tava cuidando. Eu também não. Mano. Tem alguém atirando míssel em mim aqui ó. Foi. Queria saber quem é. Não. Não sou eu. Olha. Caralho, velho. Nossa, a música que tá tocando agora combina totalmente. Nossa, eu vou pegar um carrinho muito zoado aqui, velho. Meu Deus. Pra onde vocês tem que ir? I'm waiting for you, son. I'm waiting for you, son. Galera, opinem aí. O que que vocês acham desse tempo aí, hein? I'm waiting for you, son. Ah, aaaah. Cs. tá, era isso aí galera, se curtiram o vídeo, deixem um gostei, favoritem compartilhem para os seus amigos né, se inscrevam no canal se não são inscritos ainda, para não perder os próximos vídeos e até a próxima falou, até mais até março 91, 92 92 aí, ganhei Fala galera da Queijo Coop tudo beleza? estamos aí novamente com mais uma série aqui no canal e dessa vez o tão aguardado Minecraft tá gravando já? já o que é isso? o que é isso? olha aí isso